Como você conheceu o seu marido? Ah, eu conheci numa festa. O que acontece? Eu namorei durante dois anos. Namoro péssimo. Tipo, totalmente abusivo. Me senti um lixo. E você já tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 16 pra 17 anos. Foi um lixo. Aí depois, o meu ex-namorado terminou comigo. E aí, eu fiquei uma semana assim mal. Aí minha amiga falou, vamos pra uma festa. Tá, tem uma festa aqui perto. Mas eu nem era convidada. Só que minha irmã era convidada. Só que ela namorava na época. Eu falei, eu quero ir nessa festa. Eu tô triste, eu tô em luta, eu tô mal. Vamos pra festa. E aí ela falou assim, tá bom, bora. Eu vou dar um migué no meu namorado aqui. E vou dar um jeito. O menino tinha chamado ela, confirmou a presença. Chegou lá na porta. Não tava o nosso nome na lista, né? Você já é famosa? Não, nem sabia que eu existia. Aí, barrada, né? Aí minha irmã chegou, só o nome dela na porta. Ela entrou, falou com o dono. Falou, você tem como liberar a minha irmã e a amiga dela? Aí liberou a gente. Aí quando chegou lá, um dia antes eu tinha ido numa... É tipo balada. Não sei se é balada que fala hoje em dia. É balada? Balada. A Mari é tão caseira que ela tá, que ela esqueceu o nome do que as pessoas dançam. Aí eu fui numa discoteca. Eu fui pra uma balada. Aí tipo, o Rudy, eu falei assim, tinha um maníaco lá que não parava de olhar pra mim. Ele cismou comigo, não sei o que ia acontecer. Ele cismou assim, ficava assim, olhando sem parar pra mim. Eu falei, ai meu Deus do céu, maníaco, só pode. Aí eu pensei assim da hora. E a mesma coisa, aí quando eu cheguei nessa festa, tava ele, o maníaco lá. Aí eu olhei pra Isabel e falei, ô, o maníaco tá aqui. Errou. Aí eu brinquei assim, né? Aí ela falou assim, nossa, mas ele é bonito. Dá uma chance. Aí eu falei, que chance o quê? Ela, não, dá uma chance. Eu tava ainda, sabe, coração partido e tal. Aí eu dancei um pouquinho, fui sentar, né? Beber e comer, né? Porque eu adoro fazer isso em festa. Sempre. Aí meia-noite eu sempre virei cinderela. Em qualquer circunstância, meia-noite, meu sapatinho já não... Já se perdia. Já se perdia, eu ia embora, ia fazer um skincare. Eu tenho um time. Aí ele pegou, olhou pra mim e falou assim, vem cá, deixa eu conversar com você. Aí começou a conversar comigo. Me dá seu telefone? Aí eu gostei dele. Aí eu dei meu telefone. Aí ele, ô, ele conferiu o telefone. Ele pegou, digitou e... Atende aí. Eu falei assim, ô, se eu não quisesse te dar meu telefone, eu não dava não, ué. Aí foi aí que a gente se conheceu. E aí ele demorou, assim, uns quatro dias, me chamou pra sair pra jantar. E desde esse dia a gente não se largou mais. Aí vocês saíram pra jantar... O primeiro date foi pra jantar? Foi pra jantar. Foi pra jantar e a gente não se largou mais. Foi uma coisa assim... E sabe o que a gente descobriu depois de, assim, uns três, três, quatro semanas de namoro? Que o meu pai e o pai deles já eram amigas há muito tempo, mas se perderam a amizade. Sabe aquela coisa que você conhece com 20 anos? Aí fica a mesma coisa, a gente se conhece aqui. Aí a gente fica um 20 anos... É, aí depois o meu filho, a paixão pelo seu filho. Nossa, é muito filme, irmão. É, tipo assim, uma coisa assim. E aí foi isso, aí a gente meio que reencontrou a família e tal. Foi incrível. E a gente sente que a gente tem uma conexão muito forte, sabe? É uma coisa muito louca. Porque se vocês começaram a namorar, você casou novinha. Você casou com quantos anos? 21 anos. 21 anos? Muito nova. Amiga com 21 anos, eu comi a terra em Fernandópolis. Tipo, 21 anos, um casamento? Mentira. Você já estava na capricha, arrasando. É, eu já estava antes, mas 21 anos, eu nunca tinha pensado em casamento. Tipo, eu não penso agora, depois de veia. Você já namorou? Não. A Rafa não. E você? Já. Sozinho. Cala a boca. Eu namorei quatro anos. Você namorou quatro anos? Namorei. Nossa, mas é bastante tempo. Eu namorei um ano com o Rudy e casei. E você namorou um ano e casou? Caraca. Um ano e casei. Qual é o sentimento de virar a chavinha, de falar assim? Vamos casar. Vamos casar. Com um ano? Por que eu fiquei quatro anos e não tive ninguém de querer casar? Uma dúvida. Então não teve o pedido de namoro, já teve o de casamento direto. Não. Ou teve pedidos? Teve. Uma semana ele me pediu em namoro. Aí a gente já estava muito assim, juntos. Apaixonados. Eu dormia lá no flat dele, minha mãe nem sabia. Eu dormia no flat dele, minha mãe assim, hoje em dia eu conto, ela fala, sangue de Jesus tem poder. Ela olha pra mim, ela não acredita que eu dormia no flat com ele. Eu falo assim, mãe, teve uma vez, minha mãe era tão assim, que eu falei assim, amor, dorme hoje aqui. Meu pai e minha mãe não vão perceber. De jeito nenhum, meu pai dorme super cedo. Você dorme. Aí ele pegou, tirou a roupa, estava só de cuequinha lá. E meu quarto, o banho era na parte de fora. E aí, de repente, meu pai... Aí, ô Mariana, abre aí. Aí eu... Fudeu. Aí ele... Abre aí, filha. Aí o Rúdi foi de cueca pra trás da porta. Aí eu abri a porta. Oi, pai. Meu pai nunca foi no meu quarto. Houve um barulho estranho, tá tudo bem? Aí eu falei, tá tudo ótimo, pai. Tá tudo ótimo. Tava indo dormir agora. Ah, então tá boa a noite, minha filha. Fechou. Ela fazendo cara de sono. Com meu marido mijando assim. Cena de novela. Ele falou, vou embora agora. Eu falei, não vai não. Não tem porquê. Ele falou assim, você tem noção que... Assim, fechou no nível. Que não abre nunca mais. Não passar Wi-Fi. Ele ficou muito cagado. Você não tem noção. E assim, tipo assim... E era o comecinho, né, de namoro? Meu pai e minha mãe não deixavam de nenhum. Era aquela coisa assim... Tabu, tabu, tabu. Total. Mas as suas irmãs já tinham namorado ido embora? Ou elas estavam ali na casa ainda? As mais velhas casadas. As vezes elas estavam casadas. Só a Bela que não. Ah, tá. Mas era uma coisa que, tipo, de jeito nenhum, gente. Tipo, do namorado dormir na casa. De jeito nenhum. Nem eu na casa dele, nem ele na minha casa. Era uma coisa assim. Por isso que eu falo com minha mãe, eu falo, não adianta. Dá um jeito, não dá. É, dá um jeito. Dá um jeito. Mas eles eram bem religiosos ou é porque era um costume, sei lá, da época, uma criação deles? Os dois, eu acho que não podia. Tinha que casar antes. Ah. Super. E hoje a gente olha e fala assim, não existe isso, né? Mãe, nem precisa casar. Porque hoje em dia, eu acho que nem oficializa mais o casamento. Você mora junto, na hora que você vê, casou. Amiga, nem namoro se oficializa mais. Ah, não. O meu não teve. Isso eu quero que oficializa, pelo amor de Deus. Tem que ter o pedido. Quando você vai ver se já tá junto ali com a pessoa, né? Mas se você estiver deludida só você namorando e o cara lá achando que tá... Mas às vezes entra em um... Deixa eu lembrar do meu. Não, não cheguei no meu, eu lembrei. Isso é difícil. Tem que oficializar? Porque se eu não... Ah, a gente tá junto, né? Tamo, então é isso. Tá pegando alguém? Não pegando ninguém, então é isso. Pronto. Lucas, você é muito... É isso. É isso. Pronto. Porque eu lembro que eu não tive. Eu não tive o pedido. Eu não gosto de sinais, não. Eu gosto de coisa assim, bem explícita. Agora eu tô querendo. Tipo assim, helicóptero. Eu tenho medo dessas coisas que não são explícitas. É. Porque eu sou do tipo que me iludo. Muito fácil. Eu, vazou eu, vazou eu. Muito fácil. Então eu seria a pessoa que ia estar namorando sozinha. Provavelmente... Eu! Eu faço a verdade sozinha, imagina o amor, meu Deus. Igual o povo fala assim, ai, é... Fique atento aos sinais. Que sinais, meu amor? Pra ser sinal, pra eu entender, tem que ser uma placa de LED escrito, a gente está namorando e piscando, assim, ó. Tá louco? Aí entendo, que sinais. Não, gente, tem hora que vocês percebem, assim, tipo assim, pô, a gente tá já cinco meses juntos. Amor, aí tá... É nóis, né? Adorei! É nóis o quê? Ah, tô pegando ninguém, tô pegando só você. Lucas, você... Eu duvido. Eu duvido. O Lucas só fala. Duvido. Lucas, que falso. Duvido. Óbvio que não, amiga. Amigo, você, carente. Se os caras não te falarem, o que tá sentindo... Ah, eu duvido. Ele tá falando o que tá achando bonitinho, você... Eu preciso falar aqui. Verdade, gente. Ele é super desapegado. Não tem alguém mais frio que o Lucas Guedes. Tem? Ele é... Não parece. É fique. É fique, Mari. É fique. Cara, foi muito fofa agora. Não parece. Eu era muito... Eu me ludo muito. Eu sou muito. Se um boy me beijar aqui agora, eu falo... E aí, quando a gente vai namorar? Só que o cara nem quer namorar, ele só quer dar um beijo. Aí eu vou te contar. Aí eu cheguei, né? A gente tava namorando há um ano. Aí eu olhei pra cara dele. Teve pedido de tudo. Teve pedido de tudo. Eu cheguei e falei assim... Oi... É, deixa eu te falar. A gente tá namorando há um ano, né? Aí ele olhou assim... É. Eu quero casar. Aí ele falou... Eu também. Mais pra frente, né? Aí eu falei... Não, eu quero casar agora. Quero casar. Então, espero que você... Se você quer mesmo... Beleza. Se não quiser, tudo bem. A gente termina. Eu joguei ele na parede, cara. E tu? Eu pedi ele casamento. Ah, eu falei... Quero casar. Quero construir uma... Uma... Um ar. Um relacionamento. Um relacionamento. Eu queria, sabe aquela coisa de crescer juntos? Eu queria muito isso, sabe? E aí, ele pegou depois de um mês... Olha como eu era tão maluca. Eu falei assim... Nossa, ele era o psicopata e eu era pior. Porque eu fiquei descobrindo... Tipo assim, eu olhava... Eu descobri que ele comprou o anel... Gente, é o Joe e a Love. É o Joe e a Love todinha de o... Tá, desculpa, referência. Nossa, amiga. Que isso? É uma série. Ela falou que ela era meio psicopata. Você foi muito tipo teen. Você quis dar uma de teen, né? O que é teen? Jovem. Ah, teen! O que é teen? De operadora? Teen, operadora. Só uma das amigas tá conversando e elas só tão tipo... Mano, você foi muito a Charlie e a Carl. Quem são eles? Quem assistiu o Yu vai entender. A Maria também. A Maria falou assim. Você vai amar a série. Chama a Yu. Enfim. Eu vou assistir. Eu era muito assim. Aí eu descobri que ele comprou o anel e tal. No dia que ele me pediu em casamento, ele fez tudo direitinho. Eu já sabia. Você já sabia? Então não foi surpresa? Não gosto de surpresa. Não gosto. Gosto de surpresa tudo. Assim, só achar a revelação no máximo. Já me irrita. Não gosto de surpresa. Ficada. Você é controladora? Mais ou menos. Mas não gosto de surpresa. Porque eu tenho medo... Sabe aquela coisa que a surpresa é meio assim, ó? Você fica meio brava. Como que me enganaram por tanto tempo? Ah, eu amo surpresa. Nossa. Adoro. Sabia? Já é contrário. Eu prefiro. Você gosta? Eu que é ótimo. Eu não gosto. Eu detesto. Porque se você não sai do jeito que eu quero, eu vou surtar. O pedido de namoro. Ah, você quis me pedir de namoro? Então tá bom. Se não for nada dentro do padrão. Altíssimo. O que eu criei na minha mente, se for uma surpresa, eu já vou surtar. Entendeu? Gente, eu sofro... Mas amor, eu sofro com antecedência. Eu também. Eu não queria ser assim, mas eu sofro. É triste. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu planejo, assim, tipo, algumas coisas. Eu preciso planejar. Preciso. Eu fico planejando meu marido. Pra, tipo, seis meses aqui na frente. Coisas assim. Ah, a gente vai viajar tal e tal. Não dá pra... Tipo, não. Pode chegar e falar, vamos viajar amanhã pra Maldivas. Surpresas, claro. Surpresas que eu amo. Surprise! Aí eu gosto. Eu amo surpresa. Eu gosto. Mas aí você tá lá programando pra ir pra Maldivas. Aí a pessoa olha e fala, não, a gente não vai, gente. Sei lá. Não vamos mais. Surpresa, não vamos mais. Por isso eu não faço surpresa. Eu gosto que a pessoa venha e me dá surpresa, entendeu? Ah, delícia. Porque se for depender de mim, amor, já sabe. Não é surpresa. Nossa. Mas ali eu não rodeio. Nossa. Comer uma carninha. É ali que eu vou te levar no máximo. Delícia. Eu amo. Qual que é o lado positivo e negativo de casar tão jovem? Com 21 anos... Positivo. Positivo que você constrói muita coisa juntos. E você aprende muita coisa juntos. E você se reinventa. Então, assim, o relacionamento parece que vai ficando melhor. No meu ponto de vista. Porque quando dá certo é muito bom. Quando dá errado deve ser uma bomba, gente. Mas, assim, quando dá certo você é tipo assim... Ai, gente. É tipo, sei lá. Sabe aquela coisa melhor... Melhor coisa do mundo. Porque a pessoa te conhece na hora que você quer. Então, tipo, maravilhoso. Tem intimidade, né? Muita intimidade. Agora, a parte ruim... É porque como a gente trabalha junto... Faz tudo juntos... Então, a gente, às vezes, à noite... Tipo assim, tá meia-noite de conversão de trabalho. Aí eu cheguei e falo assim... Eu falo, amor, por favor. Hoje não. Às vezes eu falo. Eu falo, não quero mais falar de trabalho. Aí a gente troca. Mas a gente tem uma regrinha. Quando um falou que não quer mais falar sobre trabalho... A gente não insiste. A gente já troca de assunto, sabe? Essa... Pra manter, né? Também. Porque a gente acaba falando muito de trabalho. Muito. Vocês não falam muito... Tipo, claro que é diferente. Mas vocês não ficam, às vezes, falando muito de trabalho, não? Até mais com podcast? Não, porque o Lucas tá dormindo... Aí eu não tenho com quem falar muito. Eu vou fazer reunião... Eu vou fazer reunião com a parede. Eu falo com a parede. Eu falo com a parede.